A vacinação contra a gripe começou no último sábado no posto central e em todos os postos de saúde dos bairros e nos distritos pertencentes a Nanuque. Até agora, já foram vacinadas cerca de 800 pessoas com a finalidade de imunização contra o vírus influenza causador da gripe. A gente sabe hoje em dia que a gripe mata, principalmente essas pessoas que estão no grupo de prioridade para a vacina, que são as crianças de seis meses a menores de cinco anos, cinco anos completam, não vacina mais, as gestantes, as puérperas que são mulheres até 45 dias após o parto, os idosos acima de 60 anos, as pessoas privadas de liberdade, os funcionários da saúde, os funcionários dos presídios indígenas e as pessoas portadoras de doenças crônicas. Então, essas pessoas, quando contraem o vírus da influenza, elas podem desenvolver complicações, internações e vir a óbito. E o que a gente quer com a vacina é criar uma imunidade prévia. A gente, criando a imunidade prévia, diminui e muito a chance de gerar essas complicações. Até quando vai a vacinação? A vacinação vai até dia 22 de maio. Nós tivemos o dia D, que foi sábado, dia 9, mas de segunda a sexta, de 7 a 5, tem a vacinação em todos os postos de saúde. Vocês, inclusive, estão recebendo uma nova carga, uma nova série de vacina para poder atender a toda a comunidade? Exatamente. Primeiro, nós recebemos 50% das vacinas, por isso que demos prioridade a crianças, gestantes e idosos. Amanhã estaremos recebendo mais 50% para poder vacinar as doenças crônicas. Lembrando que os portadores de doenças crônicas têm que trazer um comprovante da doença, uma receita, uma solicitação médica da vacina e, inclusive, os acamados estarão sendo vacinados pela Secretaria de Saúde em casa. Então, se você tiver um acamado, é só procurar o posto de saúde, dar o endereço, o nome e a idade do acamado. Aí a equipe vai até lá vacinar a pessoa? Vai até a casa do acamado para poder fazer a vacina. Havendo uma coisa que as pessoas, às vezes, ficam meio oscilantes com relação à vacinação, é o medo dos efeitos da vacina depois. Mas eles são tão comuns como qualquer outra vacinação? Comuns como qualquer outra vacinação. A vacina da gripe, ela tem até menos efeito colateral do que uma vacina de tétano, que é a vacina que a gente dá nas crianças, nas gestantes. O que pode acontecer? Uma vermelhidão no braço, um inchaço, um endurecimento. Em caso de qualquer reação e dúvida, pode estar procurando o posto de saúde. Muito bem. Então, a vacinação continua até o dia 22, tanto no posto central, como em todos os postos da periferia da cidade. Em todos os postos de saúde, estarão sendo vacinados essas pessoas de 7 a 5 horas da tarde. É bom também ressaltar uma coisa que eles dizem pela rua, que nós sabemos ser uma inverdade, mas é bom esclarecer. A vacina não veio com a finalidade de matar os idosos, como alguns pensam. Não, não. Essa vacina veio, na verdade, a prolongar a saúde e a vida desses idosos, já que eles não vão contrair gripe, não vão desenvolver complicações. Uma coisa muito importante que a gente quer falar, que todas as pessoas, a partir de agora, para realizar qualquer vacina, seja campanha ou rotina, além do cartão de vacinação e documentos, tem que levar o cartão do SUS.